Olá, começa agora o SHTV, com tudo sobre o mundo da gastronomia, hotelaria e turismo e as principais notícias do Sintoresp, o maior sindicato de trabalhadores da América Latina em seu segmento. E no programa de hoje, você confere. Editorial do nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda. Entrevista com o pré-candidato à presidência, João Goulart Filho. Palestra no Ministério Público sobre a reforma trabalhista. Agora, no programa do Sintoresp. Vou me dirigir aos empresários do setor de hotéis, restaurantes, bares similares sobre homologações. Homologações das restrições contratuais que devem ser feitas no sindicato por imposição da Constituição Federal. A lei 13.467, ela, de uma certa forma, dispensa a homologação com assistência do sindicato. Mas a Constituição proíbe. E por que proíbe? Então, aí há um conflito da lei com a Constituição. Por que proíbe? Porque o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, diz que cabe ao sindicato a defesa de interesses individuais e coletivos. Interesses e direitos individuais e coletivos. Cabe ao sindicato. É uma prerrogativa e, ao mesmo tempo, um dever do sindicato de assistir. Então, homologações que não forem feitas no sindicato, porque ali está o interesse, os direitos e o interesse do trabalhador, coletivo e individualmente, corre o risco de uma inconstitucionalidade. Ou seja, de um ato, feito na empresa diretamente com os trabalhadores, ser considerado nulo. Então, eu aconselho que se façam as homologações no sindicato. Eu tenho estabelecido esse diálogo com o setor patronal e tenho sido entendido porque, de fato, eu procuro agir de boa fé, querendo o bem dos dois lados, para os trabalhadores e para as empresas também. Então, é isso que eu espero. Muito bem. O programa de TV do Sintoresp recebe hoje o João Vicente Goulart. O João Vicente Goulart é, evidentemente, da família Goulart e é filho do Jango, do saudoso presidente Jango, que tanto fez pelos trabalhadores brasileiros. O João Vicente se encontra aqui na casa hoje, fazendo uma visita à entidade. Vai conversar com o Calazan, seu presidente, conversar com os diretores e trocar um pouco de ideias a respeito da conjuntura e falar também das eleições de 2018. O João Vicente é pré-candidato à presidência da República pelo PPL, Partido Pátria Livre. Tudo bem, João Vicente? Tudo bem, Franzinho. Muito obrigado. Queria agradecer ao Sintoresp, ao seu presidente, ao nosso querido Calazan e a toda a sua diretoria por esse momento que a gente está passando aqui, essa visita nossa ao sindicato, que para nós é uma grande satisfação estarmos hoje aqui debatendo e podendo estar aqui nesse programa também que vai ao ar com as TVs comunitárias. Obrigado, Franzinho. Ô João Vicente, você tem andado pelo Brasil, estou acompanhando um pouco a sua campanha e você fala com dirigentes sindicais, você fala com pessoas da população, o povo, de modo geral, com empresários, com pessoas da área política. O que os brasileiros estão esperando de um candidato a presidente da República? Pois é, veja só, nós falamos sempre que não podemos ser candidatos de nós mesmos. E o Brasil atravessa hoje um entreguismo muito violento, um entreguismo que nós, que participamos daquelas lutas anteriores, daquelas lutas daquele projeto de nação de Jango, aquele projeto de nação de Darcy, de Celso Furtado, daquele grupo de jovens que em 64 queriam uma nação mais nacionalista, nós vemos hoje aí um entreguismo tão acelerado que nós temos que reagir. Nós temos que reagir. E o Partido Patria Livre nos deu essa honra, porque eu acho que ser candidato e representar uma ideia, representar um pensamento político, representar uma história de lutas de 1964, é, sem dúvida, para qualquer brasileiro um grande desafio, uma grande honra, como eu disse anteriormente. Então nós estamos aí levantando essas lutas políticas e propondo à nação brasileira um processo do nacional-desenvolvimentismo. Ou seja, retomar o caminho do nacionalismo, retomar as lutas pelas reformas de base, que faz 54 anos que esse projeto foi ceifado em 1964 e que até hoje o Brasil necessita olhar para o desenvolvimento do mercado interno, olhar para a reconquista de nossa nacionalidade, de nossa soberania e devolver ao povo brasileiro aquilo que realmente lhe pertence, que é as riquezas do Brasil, que é o subsolo de nossa pátria, que é... Determos esse processo de entrega de nosso patrimônio nacional e proteger as nossas empresas estratégicas. Eu acho que o próximo presidente da República tem que ter essa noção de responsabilidade e de enfrentamento, não é? Ao que nós vivemos hoje, que é esse processo de rentismo que nós vivemos no Brasil e esse sangramento que nós temos aí, não é? Do nosso orçamento para o pagamento do sistema financeiro e da dívida pública. Então é um desafio muito grande, mas nós haveremos de enfrentá-lo. Perfeito. João Vicente, nacionalismo, setores da mídia, setores da intelectualidade, até setores da esquerda liberal, batem o carimbo de que o nacionalismo é algo anacrônico. Mas quando a gente olha e observa os países que têm hegemonia mundial e que têm peso na hegemonia política mundial, como, por exemplo, Estados Unidos, China, Rússia, todos eles são nacionalistas. Portanto, eu quero crer que a opção nacionalista é uma opção estratégica, porque ela está diretamente ligada à ideia da soberania da nação. Perfeito. Eu acho, vou além um pouquinho desse raciocínio. Todos os países que não protegeram as suas riquezas, e hoje nós, no Brasil, nós temos riquezas potenciais que são do nosso povo, temos um nióbio, temos estrategicamente pontos essenciais de nossa soberania, nós temos a nossa Amazônia verde, nós temos a Amazônia azul, que é a plataforma marítima com uma biodiversidade imensa, nós temos aí a responsabilidade de proteger as nossas riquezas, e isto somente nós faremos com a ideia nacionalista de devolver isto para o povo brasileiro. Nós, recentemente, vimos aí o que as nossas empresas estratégicas, a Petrobras, a Eletrobras, que inclusive a Eletrobras é uma iniciação, começou a funcionar no governo João Goulart, nós estamos vendo aí uma entrega dessas empresas estratégicas, a Eletrobras que não controla somente a geração e a produção de energia, como também controla o sistema fluvial brasileiro, o sistema de águas do Brasil, e, recentemente, é a nossa Petrobras, a grande empresa que Getúlio teve aquela visão estratégica de montar o povo brasileiro. E nós estamos vendo aí como elas estão sendo administradas, como elas estão sendo entregues ao grande capital internacional, principalmente vemos a Petrobras e esta situação política que nos levou a esse caos. Não é porque a situação de denegrir a Petrobras, Petrobras não é, ela é vítima de uma situação, e hoje agora vemos com a greve dos caminhoneiros, recentemente, por exemplo, a política de preços da Petrobras. Se é para termos esta política de preço atrelada ao dólar e ao mercado internacional, melhor não ter a Petrobras. É, exatamente, ela foi criada por Getúlio na época, porque o Brasil importava os combustíveis naquele período, e se for para ter isso, não era necessário ter a Petrobras. Nós temos uma geração de custos que é em reais, nós temos a produção de nosso petróleo, e nós temos que usar as nossas empresas estratégicas como proteção, e principalmente para fazer a política pública, a política da sociedade brasileira. Hoje mesmo é um dia muito triste, estamos aí presenciando a entrega do leilão de vários poços do pré-sal, e é um dia triste para a nação brasileira. O petróleo é nosso, a nação é nossa, então nós temos que proteger. E essa é a nossa proposta, de retomar esse processo da soberania nacional e proteger as nossas empresas do capital internacional. Que forças nós teríamos que juntar num projeto político, num projeto que é suprapartidário, para fazer esse enfrentamento? Seriam quem? Os trabalhadores, o setor produtivo, a intelectualidade, setores das Forças Armadas. Quem você acha que a gente poderia agregar no enfrentamento e na superação desse momento de entreguismo nacional? Olha, é uma pergunta bem ampla, eu acho que nós conduzimos a nossa sociedade a este modelo que nós estamos presenciando, de descrédito geral na política nacional, um pouco por tudo isto que nós estamos vendo do descalabro que se tornou o nosso Congresso Nacional, em parte o nosso Judiciário, em parte o nosso Executivo. Nós estamos aí presenciando uma democracia que nós custamos muito a retomá-la, a partir de 1964, foram 21 anos de ditadura. Nós reconquistamos a democracia, mas não cuidamos de aperfeiçoá-la. Então nós temos que ter consciência que o primeiro passo são essas eleições, mas que depois nós temos que pensar numa grande reforma política nesse país. Ou seja, a reforma política é o que nos traga maior legitimidade ao nosso Congresso Nacional e não vermos isso que nós estamos vendo hoje, um Congresso formado aí mais por despachantes de grandes empresas do que propriamente representando o povo brasileiro. Eu sempre digo, hoje para eleger um deputado federal para São Paulo é 15, 20 milhões. Então isso nos leva a que aqueles que obtêm esse mandato geralmente são financiados por grandes grupos e o que formam em nosso Congresso Nacional, bancada da bala, bancada do boi, bancada ruralista, bancada dos planos médicos, enfim, bancada evangélica, que são bancadas que realmente não representam a totalidade do povo brasileiro. E isso nos levou, de certa forma, à judicialização da política nesse momento brasileiro. Perfeito. João Vicente, uma vez eu conversava com o Tenorinho, Luiz Tenório de Lima, histórico dirigente sindical, que era do Partidão. Eu perguntei ao Tenório, como é que era a relação de vocês com o Juscelino, do movimento sindical? Ele disse, não, o Juscelino a gente telefonava, estamos indo te encontrar, e o Juscelino nos atendia. Eu perguntei com o Jango, ele disse que o Jango nem precisava telefonar. Então, eu queria saber, o João Vicente, meu amigo, presidente da República, do meu país, como é que seria a sua relação com o movimento sindical? Eu acho que a gente nunca pode fugir de nossas origens. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Jango, desse personagem da história brasileira, que por muitas vezes foi omitido, tanto pela ditadura, quanto por alguns setores da esquerda naquele então e na esquerda de hoje. E jamais a gente fugiria de tentar continuar com essa história como ele lutou e se torna o único presidente da República morrendo exílio em função de sua luta pelos trabalhadores brasileiros. Não vamos esquecer que quando Jango assume o Ministério do Trabalho, em 1952, que Getúlio chama para... Ele assume num difícil momento, lá na época era o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e ele assume num momento difícil, a greve dos marítimos naquele então, ele consegue contornar, abre o seu gabinete para todos os sindicatos, estava aberto, ficava até as 11, meia-noite, conversando com todos os trabalhadores, e ele passa a ser, naquele momento, o Ministério dos Trabalhadores, e não mais os trabalhos. E ele é forçado, desde aquele então, dessa proposta que... Quando ele deu 100% de aumento no salário mínimo, que vinha sendo achatado há muito tempo, desde o governo Dutra, e ele deu 100% e teve que sair do Ministério, numa carta dirigida ao presidente Getúlio Vargas, em caráter irrevogável e retratável, porque ele já sentia que a sua permanência poderia vir a desestabilizar mais na frente o governo do presidente Vargas. E ele sai e o presidente Vargas otorga o 100% de aumento no salário mínimo. E depois, no seu governo, a todos vocês, trabalhadores, que nos escutam hoje aqui, é dele o 13º salário para todos os trabalhadores desse país. Então, nós não poderíamos nos afastar dessa luta ao lado dos trabalhadores. Então, eu queria ouvir, da sua parte, como é que seria uma política do salário mínimo, porque ele impacta 48 milhões de brasileiros da ativa e aposentados. Portanto, tem um peso decisivo no mercado interno brasileiro. Bom, o Patra Livre, evidentemente, é contra essa reforma que foi processada no governo Temer. Você revogaria? Revogaríamos no outro dia. No outro dia nós revogaríamos essa... Até porque, de certa forma, esse congresso que está aí não foi eleito, mexeu na Constituição e não foi eleito com poderes constitucionais para mudar a Constituição. Não tem legitimidade para isso. E, enquanto o salário, é verdade, porque, apesar de ter sido mantido o salário mínimo, ele balizou, como tu disseste, Franzinho, e o mínimo passou a ser o máximo. Em vez de ele balizar que aquilo ali é o mínimo, ele passou a ser o máximo. Uma vez que você flexibiliza o horário, flexibiliza as férias, flexibiliza a atividade fim. Ou seja, aquilo ali o empresário pode contratar hoje o trabalhador e dividir isso em vários períodos para atingir o topo, que seria o mínimo, e não o mínimo, que seria o piso. Então, nós temos que ver que isto foi uma grande fraude contra os direitos. E nós temos, em nossa convicção, que direito adquirido não se retrocede. Então, qualquer direito para se discutir direito é para frente. Ou seja, obter novos direitos para os trabalhadores e não retroceder os direitos para que isto facilite o que hoje nós estamos vendo aí, o lucro dos empresários em cima da folha dos trabalhadores, e não em cima da produção. Então, isso é uma das propostas que nós faríamos assim que assumíssemos o governo. Ou seja, revogar completamente essa reforma trabalhista. No nosso entendimento, direitos trabalhistas não se retrocedem. Só podem ser conquistados a mais. Aliás, a lei trabalhista do Temer, agora oficialmente condenada pela OIT. Na centésima, sétima Conferência Internacional da OIT, o setor técnico, é um departamento técnico da OIT que cuida de analisar o desrespeito às convenções de ataque aos trabalhadores. E o Brasil foi formalmente condenado por uma política antitrabalhador, contra o trabalho decente e também antissindical. João Vicente Goulart, nós estamos correndo para o final do programa, tem um tempo a ser cumprido, e eu queria falar um pouco sobre a eleição de deputados e senadores, rapidamente. A gente anda pelo movimento sindical, conversa com muitas categorias profissionais, e é um desalento muito preocupante em relação a deputados e senadores. E o trabalhador dizia que é tudo safado, tudo ladrão, tudo sem vergonha. Eu não vou votar nesses caras, não. Então, eu entendo que nós temos um dever, uma preocupação em valorizar também o voto proporcional. Eu queria saber, na sua campanha, como é que você está tratando esse assunto, na pré-campanha, e como é que será tratado durante a campanha. Bom, eu acho o seguinte. Primeiramente, eu acho que nós temos umas regras que nos foram impostas por este Congresso. E esse Congresso nos impôs regras, inclusive aos partidos novos, como o Patra Livre, que é um partido ideológico, nos impôs regras que nós haveremos de cumpri-las muito deslealmente, muito antidemocraticamente, uma vez que os grandes partidos estão dividindo aí um bolo de 1 bilhão e 700 milhões, um fundo novo criado para essa eleição, aonde são nesses quatro ou cinco grandes partidos que estão os trezentos e poucos parlamentares que compõem o Congresso Nacional, senadores e deputados, que querem preservar uma justiça para eles, independente da justiça de todos, que é o foro privilegiado. E estão dividindo a maioria desses recursos, porque os partidos que não têm representação no Congresso Nacional, eles não entram nessa divisão total. Então, hoje nós temos aí quatro grandes partidos que estão praticamente se autofinanciando com esta quantidade que parte de nosso bolso. Agora, quanto à posição política, é evidente que nós temos que disputar esta eleição com as nossas regras. E quando a gente olha os trabalhadores, eu acho que já várias categorias de trabalhadores e sindicatos, em função desta mudança que houve na contribuição sindical, elas devem promover os seus candidatos. Eu acho que é muito importante que os fóruns sindicais, enfim, os sindicatos, as confederações, tenham essa visão de eleger dentro de seus quadros um novo Congresso Nacional. E depois, sim, nós vamos ter que discutir com esse novo Congresso Nacional uma nova fórmula de acesso à eleição proporcional. Nós somos um parlamento, Franzin, que nós não temos aí um cientista, por exemplo, para debater a matriz energética de nosso país, um cientista que conhece a energia atômica. E por quê? Porque cientista não tem os 15 milhões de reais. Cientista não tem voto. Cabe ao partido eleger um cientista e colocá-lo em representação ao partido para defender a matriz, a matriz energética. Será que o Brasil, eu, por exemplo, participo, o Brasil tem direito, não é? Juntar aí o grande debate com os militares à energia atômica em caráter pacífico. Então, tudo isso, nós temos que debater numa segunda etapa. Agora, eu acho importante, fundamental, que as categorias de trabalhadores nesta eleição, mesmo com estas regras, coloquem os seus candidatos, porque serão os melhores representantes da sua classe. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo João Vicente Goulart, filho do Jango, saudoso presidente, patriota, destacado patriota. Obrigado. E homem que, cuja biografia, cuja história precisa ser resgatada ainda, que foi achincalhado pela classe dominante brasileira, e tinha um projeto, que era um projeto bom para a pátria brasileira, bom para o povo brasileiro, bom para o setor produtivo brasileiro, e isso foi muito criticado, foi perseguido pela elite reacionária e conservadora brasileira. João Vicente, parabenizo a sua campanha, a sua... Deixa eu cortar aqui porque não posso falar a campanha. João Vicente Goulart, eu parabenizo o seu entusiasmo, parabenizo a sua determinação em punhar essas bandeiras, e desejamos que você tenha sucesso na vida política e sucesso também nas eleições de outubro. Forte abraço, até o próximo programa. Muito obrigado. O desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, do TRT da Segunda Região, realizou no Ministério Público do Trabalho palestras sobre os impactos da reforma trabalhista no direito sindical. Nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, esteve presente. A reforma trabalhista, de uma certa maneira, além de alterar alterar a questão do equilíbrio entre o modelo legal e o modelo negocial, o que atinge todo o universo dos trabalhadores, em especial para os sindicatos, a partir do momento em que estabelece a contribuição sindical como sendo facultativa, de uma certa maneira, a reforma atinge o custeio da entidade sindical. E ao atingir o custeio da entidade sindical, de uma certa maneira, prejudica a própria atuação do sindicato, que deixa de ter renda para pagar toda a sua infraestrutura, inclusive a sua folha de salário. O desembargador também explica os artigos 611-A e 611-B, inclusos na consolidação das leis do trabalho. O 611-A fala tudo o que pode ser objeto de negociação. Então, todas as matérias nele previstas podem os sindicatos negociarem suprimindo direitos ou atenuando direitos. Enquanto que o 611-B proíbe que aqueles temas nele previstos possam ser objeto de negociação. Em outras palavras, é como se nós pegássemos o texto da Constituição e dissessemos tais direitos os sindicatos podem estabelecer de forma pior do que está previsto na lei. Só que outras matérias não podem ser objeto. Infelizmente, a grande discussão é até que ponto a negociação coletiva pode ser um instrumento de retirada de direitos. O presidente Calazans indagou o desembargador referente ao serviço da homologação, segundo o artigo 8º da Constituição Federal. A homologação é ou não é um ato de interesse do trabalhador? Se for concebido como tal, então, essa homologação, a Constituição, de uma certa forma, impõe que seja assistida pelo sindicato. Eu queria ouvir o que tão importante que é o ato da decisão. Fico triste com a alteração da lei. Concluindo, os bons sindicatos podem trazer o 477 para dentro do acordo ou da convenção do direito. O especialista em direito do trabalho recomenda que as entidades sejam mais atuantes. O sindicato tem que se fazer mais atuante em trazer o trabalhador para dentro da entidade, para dentro da agremiação. É como se nós, então, voltássemos na história e, como o sindicato foi tão importante para o surgimento do direito do trabalho, hoje o sindicato continua importante para resistir às mudanças que ocorreram no direito do trabalho. Então, o que nós precisamos é de sindicatos autênticos, sindicatos legítimos, sindicatos que tenham representatividade. E chegamos ao final de mais um SHTV. Queremos ouvir suas críticas e sugestões. Entre em contato pelos canais que aparecem aí no seu vídeo. Uma ótima semana para você e até a próxima! Música